Olá, pessoas estranhas, bem-vindo ao Mundo Invertido de Grace. Hoje eu vou mostrar pra vocês como que foi a comemoração de dois aninhos do Zoro. Ele completou dois aninhos dia 9 de março e eu mesma fiz uma decoração assim, simplesinha. Uma porque eu adoro decoração assim, simplesinha em casa, eu acho mais confortável. E outra porque a gente tinha acabado de chegar de uma viagem longa e cansativa. Esse cartaz eu reaproveitei do aniversário de um ano dele que eu tinha feito. Esse personagem de One Piece Baby, eu que fiz cada um, fiz o molde, tudo, costurei. Eu fiz eles durante a gestação pra decorar o quartinho, né, pra receber a chegada do Zoro. Esse chapéu do Chopper eu também que fiz e costurei ele toda a mão. Eu achei que ficaram bem fofinhos. Daí eu comprei esses copinhos de One Piece e comprei também esses pratinhos. Pra decorar em cima do bolo eu imprimi esses personagens e colei no canudo. Ficaram bem fofinhos. Também coloquei uma miniatura do Mary e uma miniatura do Sunny. Foi uma comemoração só pra umas oito pessoas só. Daí eu pedi duas pizzas, né, uma de calabresa e uma de atum. Como o Zoro não gosta desse tipo de coisa, eu fiz também coisinhas que ele gosta. Fiz as coisas favoritas dele que é brócolis e milho. Fiz esse delicioso brigadeiro belga que ele provou e não gostou, né, mas ficou maravilhoso, gente. Não poderia faltar uns salgadinhos de festa, né, risoles, quibe, coxinha, cigarrete. E tava tudo simplesinho, mas muito gostoso e ficou assim. Oi, nenenzinho! Aniversário do maioral! Olha aqui o presente pra você, ó. Olha aqui. O que que é isso daqui, hein? O que que é isso? Qual que é esse? Abre! O que é isso peidando aí? Não. Não. Esse. Esse. Gostou das coisas? Isso. Gostou? Olha que bonito, filho. Tira, tira. Pra você andar. Tira. Não. Maiorau. Não. Tem que pôr a perna no chão pra usar. É, raspa o pezinho, assim, ó. Aí. E põe o pé de volta. Entendeu? Raspa o pezinho. Raspa o pezinho. Vai, raspa o pezinho. Põe o pé aqui. Assim. Nossa, que feliz, meu bebê. Entendeu? Deixa eu ver. Isso. Vai. Isso. Vai andando nos patinões. Põe o pezinho no chão. Pra remar. Isso. Devagar. Isso. Agora põe o outro em cima. Põe em cima. Põe em cima. Gostou do presente? Gostou, Zorinho? Zorinho? Esse Skate Net da Patrulha e Canina era um dos presentes que ele mais queria no momento. Oh, diz o que é rico. Qual que é esse? Dez. E esse? Dez. Obo. Obo? Como que chama? Obo. E esse? Dez. E esse? Marcha? Dez. E esse? Vamos lá pra lá. Vou, vou. O que é isso daí? Rasga? Puxa, rasga. O que será que é esse presente, hein? O que é isso daí? Que bonito. O que é que abre? Olha Olha Uma garrafinha do Zoro Abre Nossa, que bonito Vamos botar aqui Isso aqui é de tomar o que? É de pôr o que aqui Vamos ver como que abre Ele vai ensinar como que abre Como que abre, Zoro Primeiro tira aí Agora aperta Beba uma água, gente Olha, tá amarrada as pernas do dinossauro Gostou? Sim Nossa, que bonito Ele ganhou bastante presente Só que não deu pra eu filmar ele abrindo lá na hora E eu dei também esse tablet pra ele Do Chase pra variar Mas ele nem ligou Porque ele não gosta de tablet Só gosta pra assistir mesmo Batrulha Canina E foi isso Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Um sorrinho faz anos Um sorrinho faz anos Que seja feliz Viva o sorrinho Bate palminha, Zorinho É pique 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 Quer mais? É pique Acabou? Vai acender mais Olha lá Entendeu É pique É pique Vai de palminho Vai de palma Vai de palma Vai de palma Ele não gostou do brigadeiro Foi direto pegar um milho E chegou a hora dele provar o bolo O bolo tava delicioso Mas ele parece que não gostou Depois ele ficou rodando o bolo assim Aí que eu saquei que ele tava procurando Que era as cascas do bolo de chocolate meio amargo Que foi a única coisa que ele gostou Olha lá a bocheção Então o vídeo acaba por aqui gente Obrigado por ter assistido Não esquece de me acompanhar lá no Instagram